Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje vou-vos mostrar um vídeo sobre jogos secretos que existem dentro de jogos de Mega Drive. Isto não é um vídeo sobre truques ou dicas ou aumentar vidas, passar de nível. Existem alguns jogos secretos que estão dentro de jogos de Mega Drive. Vou começar aqui pelo Ultimate Mortal Kombat 3 e fazendo um pequeno truque dá para ter acesso a estes jogos. Eu não vou fazer aqui edição de imagem, vocês já sabem que aqui neste canal não é edição de imagem. Eu vou-vos falar no truque e o que é que ele nos dá e depois se vocês quiserem fazer ou se tiverem o jogo, eu penso que isto fazendo parte do código do jogo estará em todas as versões que o jogo existe, até mesmo no Steam ou essas versões modernas que existem para aí. Não é necessário ter propriamente uma Mega Drive para exemplificar este jogo, até mesmo no emulado, deve lá estar o truque dentro, desde que se consiga fazer culpado. Pronto, basicamente então aqui o Ultimate Mortal Kombat 3 tem dois jogos secretos que é excelente. Um deles é partilhado com a sua versão da Super Nintendo que é o Galaga. o outro é exclusivo aqui do Ultimate Mortal Kombat tem o jogo propriamente dito, o Mortal Kombat o Ultimate Mortal Kombat 3 e tem o jogo Galaga que se faz no ecrã de opções faz-se A, C, cima B, cima B, A, baixo e vai aparecer três opções na opção Secret Opinions vai aparecer da Hidden Secret Game ou algo assim, não é? Hidden Game e ao carregar nisso podemos jogar o jogo Galaga os dois jogos que existem aqui no Ultimate Mortal Kombat 3 são os dois jogos para jogar a duas pessoas e obrigatoriamente pelo menos o Galaga se não tiver ninguém no comando 2 a nave perde constantemente vidas e o jogo termina há ainda um truque para aumentar mais 8 vidas mas isso digo-vos que vão pesquisar é necessário o comando de 6 botões pelo menos na Mega Drive para aumentar o número de vidas no Galaga é uma versão do Galaga não é o Galaga original mas é engraçado para jogar a 2 pelo menos se tiverem um amigo ao lado e é excelente ao menos que querem ver o jogo depois quando iniciam o jogo o outro jogo quando iniciam o jogo Ultimate Mortal Kombat 3 a 2 jogadores vão sempre aparecer os Kombat Codes que são muito muito são populares aqui desta versão Ultimate e o código é 3 0 3 6 0 6 ou seja independentemente da figura que lá aparece carregam 3 vezes no botão 0 no segundo tem que fazer isto com 2 comandos é verdade 2 comandos no comando 1 pode ser o comando 3 potões no comando 1 no A carregam 3 vezes no B não carregam no C carregam 3 vezes no port 2 carregam 6 vezes no A 0 no B e 6 vezes no C e então vai aparecer o jogo Pong que automaticamente a bola salta logo e começa-se logo a jogar pelos jogadores o jogo Pong se não me engano já existia numa versão num dos jogos da Mega Drive que é o Arcade Classics não é a primeira vez que o Pong existe aqui na Mega Drive é excelente este talvez tenha sido o último jogo que eu tenha descoberto que existia que tinha jogos secretos e dei a razão de fazer este vídeo porque já existiam alguns jogos secretos em alguns jogos Mega Drive já me tinha percebido isto mas por acaso eu não sabia que havia aqui neste Ultimate Mortal Kombat 3 foi uma coisa recente que aprendi e resolvi partilhar com vocês temos aqui um que eu já sabia há algum tempo Arl Palmer Tournament Golf eu sempre achei interessante este jogo porque além de ser um razoável jogo de golf não é nenhuma especialidade mas dá para entreter no menu de opções temos a nave Opa Opa a nave que é muito popular da série Zillion e mais tarde protagonizou uma série de jogos na SEGA chamados Fantasy Zone o truque de todos os truques é o que leva um pouco mais de tempo a fazer porque temos que falhar sem tacadas inicie o jogo em modo normal têm que falhar sem tacadas não podem acertar no buraco do golf senão este truque fica invalidado e depois de falharem sem tacadas no ecrã de Game Over têm que fazer cima-cima baixo-baixo esquerda-direita esquerda-direita B A e vai aparecer uma versão do Fantasy Zone muito fixe que é diferente não só da versão da Master System porque esta versão é só um quadrado é só um ecrã exatamente aqui como uma é só um ecrã tem dois bosses um da esquerda e o outro da direita e basicamente é aquele tipo de jogo para tentar ver a pontuação máxima por acaso eu tenho que tentar mais o meu miúdo para quem é que faz a maior pontuação qual é a minha pontuação agora é a minha para quê? sim é a tua 56.192 mas temos que aumentar mais isto eu descobri uma zona que é no fim da nuvem está assim para clicar mas depois eu consegui me perdi mas a pontuação a pontuação aumenta com tanto o tempo que estamos que estamos durante o jogo nem tem necessariamente a ver com os inimigos que abatemos temos que escapar é dos inimigos basicamente tem um inimigo de lado esquerdo e um inimigo de lado direito depois aparecem inimigos da esquerda e da direita é sempre aquele ecrã ah eu ia dizer que isto é uma versão diferente tanto é diferente da versão da Master System mas parece ter gráficos de 8 bits sinceramente e também é diferente da versão da própria Mega Drive que tem o jogo Super Fantasy Zone que nada tem a ver com isso este é um mini-jogo eu vou lhe chamar mini-jogo é um jogo exclusivo feito aqui para o Arl Palmer Tournament Golf esta coisa não está a focar esta luz que é muito fixe e vale a pena isto perde-se para aí quanto tempo? não sei leva-se para aí um quarto ou vinte minutos para falhar sem atacado leva um bocado de tempo leva um bocado de tempo leva um bocado de tempo tem um contador consoante vamos falhar das tacadas vamos vendo o contador convém ir tomando atenção a isso e quando se falhar a centésima tacada então aí faz-se este truque não se esqueçam cima-cima baixo-baixo esquerda-direita esquerda-direita B A e tem o jogo Fantasy Zone exclusivo aqui do jogo Arl Palmer Tournament Golf muito fixe muito porreiro isto é um dos meus jogos mais fixos está aqui temos agora aqui este Red Zone um jogo revolucionário na Mega Drive não só pelos gráficos Vector não sei que os gráficos são estes mas são impressionantes são por acaso são uns gráficos interessantes este jogo tem uns gráficos muito fixos no gameplay como também na introdução do jogo tem imagens em full motion de vídeo que é algo inovador aqui na Mega Drive se não único mesmo no ecrã de password porque o jogo tem um sistema de passwords basta colocar a password A B C A C A C B C A C e vai aparecer uma versão do Asteroids agora não sei se é Red Asteroids ou Green Asteroids porque eu acho que me lembro que uma vez coloquei o jogo e era em vermelho mas a última vez que coloquei era verde não sei se é Green Asteroids ou Red Asteroids mas é um jogo Asteroids é uma versão do jogo Asteroids que também funciona pela pontuação basicamente é isso mas eu sinceramente pessoalmente nunca achei o jogo Asteroids muito interessante nunca foi um jogo que me seduziu muito mas pronto aqui neste jogo tem o jogo Asteroids uma versão Green do jogo Asteroids e este aqui que foi um jogo que eu adquiri exatamente por causa do jogo secreto que tinha não só porque Pitfall The My Adventures é uma reinvenção do próprio Pitfall da Atari 2600 a maneira como o jogo foi construído o facto de jogarmos com o filho do Pitfall do Harry Pitfall Pitfall Harry original a animação os níveis os bosses tudo o resto toda a mecânica do jogo que é tão envolvente é fascinante ver que dentro deste jogo da Mega Drive também está o jogo da Atari 2600 só que a diferença é que tem as cores vibrantes da Mega Drive é bastante mais colorido do que o jogo da Atari sem sombra de dúvida e isto é muito simples basta no ecrã do ecrã de abertura onde está Start onde está Info e Opinions colocar o Boomerang nas Infos na informação e fazer baixo 26 vezes A porque lá está é da Atari 2600 e baixo portanto colocar o Boomerang no ecrã de Info no seletor de Info e fazer baixo 26 vezes o botão A não tem que ser uma cadência muito particular por acaso estes são jogos simples são truques simples de fazer que não implicam uma cadência às vezes há truques que têm que se fazer naquela cadência se não acerta-se naquela cadência o truque não é feito e depois baixo e vai aparecer o jogo Pitfall 2600 tem-se 3 visas e por causa nunca acabei o jogo já joguei um pouco passei para aí não sei quantos ecrãs 5 ou 6 ecrãs achei muito difícil estar a jogar com o comando da Mega Drive é assim há aquela ideia que se dá para jogar com o comando da Mega Drive na Atari 2600 eu já tentei e não dá eu acho que dá é para jogar com o comando da Genesis na Atari 2600 aí é que está é que na América dá eu já tentei na minha Atari e não consegui mas é muito difícil jogar com o comando na Mega Drive jogar na Mega Drive o Pitfall original e é um jogo tão diferente do My Adventures é fascinante portanto tem aqui 4 jogos se existem mais jogos na Mega Drive eu estou a falar de jogos que contenham jogos secretos não estou a falar por exemplo do caso do eu sei que o Sonic CD tem mais um nível de bónus que tem-se acesso nas opções há algum truque que se faz e tem-se acesso a mais um nível dos níveis de bónus só se tem acesso de fazendo este truque mas não é isso jogos secretos dentro de jogos da Mega Drive digam-me aí nos comentários pode-me estar a escapar algum eu sei que há um jogo da Master que tem um jogo secreto mas ainda há anos para tentar descobrir o correto jogo é esse mas agora não vou falar aqui se descobrir eu ia de fazer outro vídeo mas então sobre a Master System mas se existe algum jogo da Mega Drive que tem mais algum jogo secreto e que vocês saibam e eu não tenho mencionado aqui digam-me aí nos comentários e depois olha para ficarmos todos a saber tem aqui Ultimate Mortal Kombat 3 com Galaga e Pong Arl Palmer Tournament Golf com uma versão do Fantasy Zone Red Zone com o Asteroides Green Asteroides o Asteroides Verde e o Pitfall da My Adventures com a versão do Pitfall do Atari 2600 eu vou deixar na descrição vou deixar aqui em baixo vou deixar aqui em baixo os truques que acabei de mencionar que assim será mais fácil para executarem os truques e como diz o meu amigo Tiago Caterino Arrivederci